Olá pessoal, Bia diz que já foi queimada por cigarro e que já morou na rua. Eu quero pedir para você que está assistindo, você que é novo no nosso canal, se inscreva e deixe seu joinha. Está rolando festa na Fazenda 14 e Bia resolveu desabafar e falar sobre a sua vida com o Shai. Bia acabou contando a vida sofrida que ela teve. Mesmo ela tendo apenas 18 anos, Bia disse que tem muita experiência que uma pessoa de 40 anos não tem. Bia confessou para a Shai que teve uma vida muito sofrida e que ela sofreu com amigos e com sua própria mãe. Bia revelou que sofreu maus tratos e foi morar na rua. Além disso, ela também já foi queimada por cigarro. Bia disse que o passado dela foi muito triste e que até os 17 anos ela sofreu muito. Depois dos 17 anos, ela acabou indo morar com o atual marido dela. Bia desabafou dizendo, não venha falar que eu sou mal educada, que eu sou sem educação e grossa. Eu sou assim porque a vida me fez assim. Eu sofri muito no meu passado. Bia disse que ninguém sabe a história dela realmente. Somente ela sabe tudo o que ela passou e que julgar ela é muito fácil. Que ela entende porque os outros falam isso para ela. Mas ninguém sabe a realidade, o que ela sofreu, para ela ser essa pessoa que ela é hoje. Bia disse também que na verdade ela não tem família. A única família que ela tem é o seu namorado. E que ela espera que ele esteja esperando ela lá fora. Shai ficou muito comovido com a história de Bia. E disse que acredita que ela é uma pessoa muito boa. Que ela também tem a sua parte divertida. E que ele espera conhecer essa parte. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.